O Hilton Angelino Moreira, de 48 anos, é suspeito de assassinar a ex-namorada Rejane Francisca Gomes, de 39 anos. O caso ocorreu em Avelino Lopes, ao vivo. Quem tem mais detalhes é o repórter Danilo Eliezer, com as informações. Danilo, boa tarde. O que você tem pra falar a respeito desse caso pra gente? Tá com você. Boa tarde, Beto. Infelizmente, trago uma notícia ruim. Mais uma vez, a gente noticiando aqui na programação da TV Antena 10, um feminicídio aqui no estado do Piauí. Isso tá sendo bem recorrente, infelizmente, mas é necessário a gente noticiar. Dessa vez, o acontecido foi lá no município de Avelino Lopes, onde uma professora da rede pública de ensino, ela era servidora pública da prefeitura municipal de Avelino Lopes, e ela acabou sendo assassinada pelo seu ex-companheiro durante essa semana. Um fato importante da gente noticiar é que ela tinha completado o ano no sábado, no último sábado, e aí ela foi assassinada pelo ex-marido dela, de 48 anos. E um detalhe que torna o crime ainda pior, na frente da própria filha de 7 anos de idade. Segundo informações preliminares divulgadas pela Polícia Militar, eles tinham tido um relacionamento de 2 anos, e o homem não aceitava o término da separação. Ele já vinha realizando algumas ameaças, inclusive em locais públicos. Na última semana, eles estiveram em um evento, onde ele ameaçou ela várias vezes, e aí chegou agora a efetivar essas ameaças e a cumprir o que ele tanto falava que ia fazer com a mulher. E após ter matado a ex-companheira, ele acabou sendo encontrado ali, tirando a própria vida. Tudo isso foi visualizado pela criança de 7 anos, pela filha do casal, que em desespero acabou procurando ajuda da vizinhança para que pudessem intervir ali, ver se a vizinhança pudesse fazer alguma coisa, mas acabou sem solução. Esse homem acabou tirando a vida dessa mulher. A gente ainda está investigando todas as informações, está tentando entrar em contato com a Polícia Militar lá do município de Abelino Lopes, para a gente poder obter mais detalhes sobre o caso, mas por enquanto essas são as informações. Após a gente ter um retorno aí, a gente ter mais informações, eu volto aqui com você ao longo da nossa programação, trazendo mais detalhes. Mas agora eu volto com você aí no estúdio, Beto. Tá bom, muito obrigado pelas informações. Está aí, homem mata a ex-companheira por não aceitar o fim do namoro lá em Abelino Lopes. Que coisa, meu Deus do céu. Muito obrigado a você, meu amigo Danilo. Uma boa tarde aí, bom trabalho.